A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Demos-se. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Dois pedestres foram assaltados na noite da segunda-feira, 25 de setembro, em Tapes. Conforme informações da Polícia Civil, dois pedestres que trafegavam pela Avenida Cis Brasil, próximo ao Posto de Piranga, foram abordados por três indivíduos em um veículo não identificado. Os criminosos, após render os pedestres, roubaram dois celulares das vítimas. Até o fechamento dessa edição, nenhum dos envolvidos na ação foi localizado. Ninguém ficou ferido. A Polícia Civil investigará o caso.